Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Vamos começar mais uma live entrevista com o Aprovado, aqui a live que eu mais gosto de fazer. Vamos falar com mais um aluno do Direção Aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União. Para muitos aí, o concurso mais difícil de todos os tempos, mais difícil da história, realmente muito complicado, mas que felizmente o Direção teve o prazer de ajudar muitos Aprovados aí, que a gente vai contar hoje a história do João Paulo. Antes de eu começar aqui, já vou pedindo para você deixar aquele likezinho, deixar o joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho com as notificações para o YouTube entender que você curte aqui o nosso canal, curte ouvir histórias inspiradoras como a do João Paulo aqui, motivação, aulas gratuitas, enfim, análise de edital, mentoria, tudo que você precisar aí está aqui também no nosso YouTube, então já vai deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, tudo que tem direito aí no nosso canal. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos parar de enrolação, começar nosso bate-papo aí com o João Paulo, aprovado no concurso do TCU, atualmente ele está na 11ª colocação, em breve deve estar sendo convocado aí. Primeiramente, João Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite, parabéns pela sua aprovação, a gente sempre fala aqui que é uma alegria muito grande a gente conseguir ter ajudado muita gente, o mérito é todo do Aprovado, mas o Direção fica feliz de ter ali colocado aquele bloquinho, aquele grãozinho de areia na caminhada de vocês. E parabéns em nome do Direção Concurso, queria que você começasse se apresentando para o pessoal, nome, idade, formação, o pessoal saber com quem a gente vai conversar aqui hoje. Beleza, Vitor. Cara, primeiro, obrigado pelos parabéns, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Direção, às vezes para compartilhar um pouquinho dessa história, eu acho que cada candidato deve ter uma história bastante sofrida com as suas particularidades para superar essa etapa. Então, para iniciar, meu nome é João Paulo, como você já falou, eu nasci em Minas Gerais, em Viçosa, mas desde os cinco anos eu moro aqui em Brasília. Então, assim, na prática eu sou praticamente brasiliense, eu estudei aqui, meu ensino fundamental, meu ensino médio, fiz faculdade aqui na UNB, eu sou formado em Engenharia Elétrica e acho que, ah, a última pergunta que você fez é que eu tenho 33 anos, não sei se você perguntou, mas no geral é isso. Tá, tá apresentado. Viçosa, eu já morei em Juiz de Fora. Olha só. É uma região ali, né, aberto. Show de bola, muito bom, muito bom lugar, mas esse Brasília também prefiro morar aqui. Eu gosto daqui também. Show de bola, João. E, cara, como que você resolveu estudar para concurso? Você acabou de falar que formado aí em Engenharia e tal. E aí, como que você resolveu? Caramba, tá na hora de eu ir para concurso, conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Cara, eu acho que a minha história é compartilhada por muitas outras pessoas, especialmente engenheiros aqui em Brasília, né? A gente passa por um curso, uma graduação bastante puxada e, às vezes, quando a gente parte para o mercado privado, a gente não consegue aquela colocação que a gente sempre esperou, né? Às vezes, você tem uma qualidade de vida legal, mas fica um pouco decepcionado com o salário. Às vezes, você consegue um salário legal, mas tem condições bastante complicadas. Eu tenho algumas histórias, assim, que eu trabalhava num trabalho bastante legal, assim, profissionalmente. Eu gostava da atividade que eu exercia, mas era numa cidade, assim, extremamente litorânea, que, assim, eu não tinha muito o que fazer no meu tempo livre. Então, era uma situação em que o meu profissional estava excelente, mas outras áreas da vida não. Então, assim, eu gosto muito daqui de Brasília. Eu trabalhei fora, mas queria voltar a morar aqui, né? Minha família tá aqui, meus amigos estão aqui. Onde era? Você trabalhava? Eu morei em Macau, Guamaré e Galinhos, no Rio Grande do Norte. Galinhos é uma vila que não chega a ter dois mil pescadores. Então, cara, se você quiser passar uma semana lá de férias, recomendo. É um lugar lindo pra caramba, assim, fantástico. Agora, você passar lá dois anos trabalhando, assim, é complicado, sabe? Assim, você realmente deixa de lado outras áreas importantes da vida. Então, eu queria uma oportunidade de ter um emprego legal, com uma remuneração bacana e, de preferência, aqui em Brasília, onde eu queria voltar pra cá, né? Assim, eu já voltei tem um tempo, mas eu queria me colocar aqui em Brasília. E, apesar de não ter uma história, assim, de concurseiro tão longa, eu acho que a gente vai entrar um pouquinho nesse mérito. Brasília, as pessoas conversam muito sobre concurso, né? Então, assim, não era o meu plano A, né? No primeiro momento, depois que eu formei, eu tentei ir pra iniciativa privada, mas aquela opção de, às vezes, estudar pra concurso, que tem concursos bons, né? Com boa qualidade de vida, com cargos interessantes e instigantes, ela sempre tava ali no fundo da minha cabeça. É, Brasília, eu sempre falo isso aqui, não tem como, né? Ou você estuda pra concurso, ou você conhece alguém que estuda pra concurso, ou você tem um parente, você namora com alguém que... Sempre vai ter alguém no teu ciclo ali que estuda pra concurso. Vai aparecer no story do teu Instagram, vai aparecer no teu Facebook, você vai ficar sabendo de alguma coisa de concurso. E aí, na tua família, tem alguém que é concursado ou concurseiro? Você tem essa influência mais próxima ou todo mundo na privada? Cara, na família mesmo, meu pai, ele já é falecido, mas ele era funcionário da Caixa Econômica, né? Mas, assim, só. O restante todo é na iniciativa privada. Eu tenho muitos amigos, né? Amigos que, na engenharia ou fora dela, acabaram optando pelo concurso, mas na família mesmo, só meu pai. Show. E entrando um pouquinho na tua vida acadêmica, lá na faculdade, na escola, voltando um pouquinho mais ali no teu ensino médio, você era aquele cara nerd mesmo, ou era um pouquinho mais tranquilo? Como que foi o aluno aí, João Paulo? Cara, sempre fui nerd. Sempre fui nerd, assim, com orgulho, porque... Às vezes, acho até... A gente tá quebrando isso um pouco, mas a palavra nerd, assim, ela carrega um peso, assim, um pouquinho meio pejorativo, mas eu acho que não, cara. O pessoal que é nerd, assim, é porque eles gostam de entender uma coisa a fundo. Então, o cara que tá estudando matemática, ele quer entender matemática. E você pode ser nerd em biologia, você pode ser nerd em história, você pode ser nerd em, sei lá, cultura asiática. Mas é um cara que gosta de a fundo. Ele não se contenta ali com o superficial, né? E isso, assim, é uma característica que... Tanto eu acho que eu tenho ela desde criança, como eu fui aperfeiçoando com o tempo. E aí, assim, eu era um bom aluno no ensino fundamental, no médio, na UNB também, eu considero que eu fui um bom aluno. Pra concurso, então, você tinha que... PCU, então, você tinha que saber muitas coisas aprofundadas. É, cara, o concurso do PCU é um desafio, assim, à parte. Exatamente. E, assim, é legal que você falou isso. Alguns influencers aí, atualmente, eu, particularmente, igual a do Casemiro. Talvez alguém conheça aqui. Enfim, youtubers, eles desmitificaram mesmo esse negócio do nerd aí. O Casemiro, não sei se você conhece, mas o cara, pô, um dos mais famosos da internet, ele fala, eu sou nerd, não sei o quê, e a galera acha irado. E concordo que mudou. Eu tenho 30 anos, a gente é praticamente contemporâneo. Então, a gente tinha uma forma de enxergar, eu acho que isso tá mudando. Mas, que bom, você sempre se considerou... Então, quando você fez faculdade, não foi aquela coisa de, ah, não, vou pegar o diploma e fazer concurso. Muito pelo contrário, você realmente tava ali pra... Aparentemente, não. Sim. Você é engenheiro elétrico, quero... Isso. Eu, inclusive, eu escolhi... Eu tive muita dificuldade em fazer a opção qual era o curso que eu queria fazer, né? Meu pai, ele tentava muito que eu fizesse direito. Eu não queria fazer direito, nunca gostei. O pai tava pensando no concurso antes de você saber. É, se ele soubesse hoje, mas se ele não tivesse hoje. Mas eu sempre gostei muito mais da área de exatas, né? Então, gostava muito de física, de matemática. Tinha um professor de matemática que eu admirava muito, né? No ensino médio. E ele fazia muita propaganda da engenharia elétrica. Então, eu escolhi a engenharia elétrica por causa desse professor de matemática. E eu fiz, assim, pensando em exercer mesmo. Sabe? Eu queria ser engenheiro eletricista, trabalhar com aquilo e... A gente viu muita gente que realmente usa... E não é crítica, não. O próprio Mário Machado, aqui, dos nossos sócios fundadores, ele falou. Cara, ó, minha faculdade foi pra pegar diploma. E não tem demérito nenhum. Ele sempre quis concurso, já era concursado de nível médio. Não, quero pegar um superior, pronto. E mérito total também faz parte do jogo. E, cara, você falou da sua trajetória pra concurso que não foi tão grande assim. Mas vamos falar um pouquinho dela. Quando você realmente resolveu estudar pra concurso, vamos botar isso na linha do tempo aí. Quando foi o ano ali? Como que você começou? Qual concurso você fez primeiro? Cara, vamos lá, então. Eu considero que eu tive ali dois momentos. Tem um momento mais recente, que é o do TCU, mas acho que talvez começar um pouquinho mais atrás. Eu fiz, em 2016, um concurso de perito criminal aqui da Polícia Civil do Distrito Federal. Até tem uma história aí de fracasso bem curiosa, que se quiser eu conto. Olha, fracasso... Cara, quem passa de primeira, a gente não gosta muito, tá? Tem que ter uma história de superação, pô. Vai lá, conta pro pessoal. Não, então eu vou contar e depois eu vou pra segunda etapa. Mas o que que acontece? Eu tava querendo fazer essa transição da iniciativa privada pro concurso. Abriu esse concurso de perito criminal aqui da PCDF. E eu achei muito interessante. Achei a atividade de ser um perito criminal, estilo CSI. Nossa, né? Em Brasília, que era onde eu queria vir. É um concurso que abriu vagas pra engenheiro. Então eu fiz um concurso de perito criminal de engenheiro, o salário era interessante. Eu achei super legal. E aí eu estudei, estudei assim, fundo mesmo. Eu tava morando no Rio Grande do Norte, tudo remoto, mas dei meu jeito lá pra estudar. Passei bastante... Talvez fosse melhor nesse sentido aí, você longe aqui das outras distrações, você focou. Tinha poucas distrações, isso é verdade. Mas eu passei bastante bem na prova objetiva, acho que eu tava em terceiro lugar e eram umas 20 vagas. Eu caí um pouco na discursiva, mas ainda tava dentro das vagas. E aí, cara, pra minha surpresa, tinha uma fase lá que era de exame psicotécnico. E quando eu fui conferir, meu nome não tava na lista. E eu achei primeiro que o resultado tava errado. Essa história, assim, tem vários pormenores. Eu entrei na justiça, eu consegui subjúdice, consegui fazer o curso de formação. Eu pedi demissão do emprego que eu tava pra fazer o curso de formação, que era de três meses. Perdi depois a ação. E aí eu fui eliminado do concurso, não consegui reverter. Mas, assim, né? É uma história curiosa, porque costumam falar que ninguém reprova no psicotécnico, né? Mas eu sou aqui a prova viva de que não é o caso. Então, assim, cada fase do concurso é uma fase de concurso. Inclusive, isso me deu lições valiosas pra agora, pro concurso do TCU. Porque, vou contar de novo a parte, né? Mas, assim, pra mim, cada fase é uma fase. Inclusive, ao pé da letra, eu não considero que o concurso acabou. Daqui a pouco vai ter o curso de formação, é uma fase eliminatória, e eu pretendo encarar com toda a seriedade do mundo. Mas, por exemplo, a gente fez a prova objetiva, depois teve a fase de recurso da prova objetiva. Eu virei ali aquelas 48 horas tentando fazer os melhores recursos que eu consegui. Depois teve a prova discursiva, a prova discursiva e os recursos da prova discursiva. Mesma coisa, cara, as 48 horas que eu tive pra interpor um recurso, eu me dediquei pra caramba, eu estava bem colocado, mas eu não considerei que eu estava dentro, eu não tomei aquilo como um fato. E foi muito bom, porque foi até interessante, eu ganhei pontos no recurso da discursiva, e se eu não tivesse recorrido, eu tinha ficado fora das vagas. Então, pra gente ver que eu estava bem colocado, mas não pude me acomodar. E essa foi uma lição que veio lá de trás, porque num concurso anterior eu reprovei numa etapa que eu não esperava, né? Foi uma surpresa muito grande pra mim. Todas as etapas têm a sua importância e te faria toda a diferença no teu caso ali. Todo mundo que pode fazer recurso tem que fazer, não tem jeito e... Você ganhou? Quantos pontos? Três pontos na prova discursiva. Isso que eu ganhei, mas dois na prova objetiva. Então foram dois na prova objetiva, três agora na prova discursiva, então fez uma diferença. Talvez se esse fosse teu primeiro concurso, você não... Ah, não, opa, tô dentro. E aí quando vê, pá, lá pra baixo. Exatamente. Aí você só vai pegando isso e fazendo prova, né? E aí, isso foi que ano que você estava lá? Foi 2016, esse concurso foi 2016, né? Exatamente. 2016. E aí você continuou estudando, parou, como é que foi a tua... Até você realmente... Ah, não, deu ruim lá. Putz, deu ruim, casa caiu. E aí, você continuou? Ah, não godei o concurso? Como é que foi? Eu parei de estudar para concurso, mas não foi porque eu peguei uma raiva de concurso, não. O que acontece? Naquela época eu tentei abraçar o mundo com as mãos e comecei a fazer muita coisa junto. Então eu estava trabalhando, eu estava fazendo um mestrado, meio à distância, meio indo para Brasília para fazer algumas coisas, e ainda resolvi fazer concurso. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você não faz muita coisa direito. Então, nesse processo de ficar revezando entre o meu trabalho, o estudo e o concurso, o meu mestrado tinha ficado muito defasado. Então, não é que eu fiquei com raiva de concurso, não. Mas naquele momento eu falei, olha, ou eu já pedi demissão do emprego, ou eu me dedico aqui para pegar o meu diploma do mestrado ou eu não vou concluir. Então eu fiquei ali um ano para finalizar o meu mestrado. No finalzinho do meu mestrado, apareceu uma oportunidade de outro emprego, na iniciativa privada, aqui em Brasília mesmo. E aí, de lá, eu resolvi voltar para a iniciativa privada. Fiquei aí, eu acho que uns dois anos, aqui na iniciativa privada, aqui em Brasília mesmo. Mas aí começou a pintar aquela mesma vontade. Eu tipo, poxa, está legal, mas não está tão legal assim. Será que estudar para um concurso não é uma boa opção? E aí eu comecei a namorar de novo essa ideia. Isso foi o quê? 19, 20? 20, 2020, sim. Então você começou a estudar, basicamente, junto com o começo da pandemia, ou no meio dela. Foi, e eu acho, inclusive, que teve uma certa influência, a pandemia, porque, de novo, a gente está ali recluso em casa, não está saindo com os amigos, acho que eu fiquei em um tom mais reflexivo, comecei a pensar na vida. Mas o que eu estou fazendo? Eu quero fazer isso aqui, é melhor eu pensar um pouco mais longo prazo para tentar uma remuneração melhor? O que eu quero estruturalmente para o meu futuro? Onde eu me vejo daqui a cinco anos? É mais ou menos nessa linha. E, além disso, a pandemia também, como a gente estava com poucas distrações, que nem você falou antes, ela também foi um momento propício... A pandemia foi ruim para todo mundo. Mas para quem resolveu pegar aquele tempo que estava sendo dedicado a outras coisas e, às vezes, focar em um projeto, como é o caso de um estudo para concurso, teve condição de se aprofundar, de estudar, de sentar com vontade e mandar ver. Que eu acho que foi o meu caso. Eu acho que a pandemia, assim, até pelas prorrogações que teve, a gente tinha autorização do TCU, aí foi prorrogado... Tempo sem prova. Então, isso me deu um tempo para que eu chegasse no nível para passar na prova. E aí, teu primeiro concurso, depois que você resolveu voltar, foi o TCU? Não. Logo que eu resolvi estudar, na sequência, saiu a reabertura do concurso do TCDF. Então, eu fiz o concurso do TCDF, tomei um ferro inacreditável, aí eu saí bravo da prova, não, que prova injusta, não sei o quê. Aí, depois, eu fui ver o que eu tinha errado e aí a raiva passou e eu comecei a apontar o dedo para mim mesmo no sentido de... É, eu acho que eu não estava no nível dessa prova, porque também foi um concurso bastante puxado, né? Então, eu até renovei ali os meus votos de estudar e estudar com afinco. Depois, eu fiz mais alguns concursos e eu fiz alguns concursos até para pegar prática de prova. Fez TCRU? Não, não cheguei a fazer TCRU. Se eu não me engano, eu até me inscrevi, só que nessas várias ondas da pandemia, eu comecei a ficar com medo de viajar. Eu me inscrevi aqui em alguns concursos também aqui de Brasília mesmo, até para alguns que eu não poderia assumir. Teve concurso da Apex para contador, teve concurso do Ministério da Economia para temporário e aí eu paguei em inscrição de vários, em vários eu não fui. Então, de contador da Apex, eu acabei não indo. O concurso de temporário do Ministério da Economia, eu fiz, passei, inclusive, só que aí eu não podia assumir, porque eu não tinha o diploma, porque, na verdade, eu fiz para pegar a experiência de prova, né? E aí, acho que depois realmente foi TCU e eu fiz CGU também na semana seguinte. Boa. E aí, o estudo para essa leva, e para o TCU mais especificamente, cara? Como que era a tua rotina? Trabalho, enfim, não sei se você é casado, com filho, não sei. Como que era a tua rotina para o estudo no TCU? Cara, pesada. Porque eu moro com a minha namorada, né? Então, assim, quando eu resolvi voltar a estudar, eu resolvi voltar a estudar para valer. Eu sabia que se eu fizesse uma coisa meia boca, eu não ia conseguir. Então, era tudo ou nada. E eu não parei de trabalhar. Então, eu estava estudando ao mesmo tempo que eu estava trabalhando. Então, assim, foi bastante puxado. Eu ficava procurando momentos, qualquer momento, que eu não estivesse trabalhando para estudar. Até foi muito desgastante em questão de relacionamento com a minha namorada, de convivência com familiares, com amigos, que eu tive que reduzir, assim, ao mínimo, mínimo, mínimo mesmo. E aí, por exemplo, eu acordava 5, 5 e meia da manhã, no máximo 6, para ter um tempo de estudar antes de começar a trabalhar. Aí, eu trabalhava ali algumas horas, pegava um intervalo do almoço, tentava estudar na hora do almoço. Mas almoçava ali, vendo uma videoaula do direção. Aí, depois, fazia o turno da tarde, tentava sair do trabalho o mais cedo possível, às vezes, não conseguia, né? Porque na iniciativa privada de engenheiro, às vezes, dá um pepino que você fica para resolver, né? Mas eu tentava sair ali 18 horas, 19 horas para chegar em casa e continuar estudando até 22, 23 horas e chapava na cama para começar tudo de novo no dia seguinte e era todo dia. Tipo, domingo a domingo. A diferença do sábado e domingo é que não tinha o trabalho. Então, eu conseguia estudar mais. Mas era todo dia. Então, você chegava a bater quantas horas? Cara, dia de semana, eu acho que dava, assim, 5 a 6 horas. Claro que variava um pouco, né? Como eu falei, quando o trabalho pegava mais, eu conseguia estudar menos. Quando o trabalho estava um pouco mais tranquilo, eu conseguia estudar mais. E final de semana, eu acho que até me permitia dormir um pouquinho mais, mas acordava ali por volta de umas 7, 8 horas da manhã e até a noite, cara. Eu reservava, assim, a cada 15 dias eu almoçava com a minha mãe e com a minha irmã, assim, duas horinhas de marcar no relógio. Galera, vai ser uma hora da tarde? 15 horas eu estou saindo que eu tenho que voltar a estudar. Já, estejam lá uma hora. Eu vou pedir o meu prato. É, até certo. Assim, não é algo exclusivo muito. Realmente, o pessoal tem contado histórias aqui, nessa cadeira aqui, parecidas com essa aí. E aí, entrando mais no mérito mesmo de como que você estudava, você aproveitava, você falou que almoçava vendo videoaula, enfim, para não passar nenhum momento que você estava relativamente de boa, desocupado. almoçando. Você estava ali aprendendo alguma coisa numa videoaula. Mas como que era a tua relação, por exemplo, PDF, videoaula? Como é que você fazia essa divisão? Cara, eu acho que eu posso fazer dois tipos de cortes diferentes. Eu usei tanto o PDF quanto a videoaula. Se você for pegar em quantidade, eu acho que eu usei mais videoaula do que o PDF. Sério? Sério. Mas o que acontece? Eu faria dois cortes, assim. O primeiro, o quanto que eu estou sabendo aquela matéria. Então, se é uma matéria que eu não estou sabendo nada ou que eu tenho muita dificuldade, eu achava que era mais fácil iniciar pela videoaula e depois ir para um PDF. Então, tipo assim, cara, não sei em nada, tentei pegar o PDF, não estou entendendo lufas disso aqui, quero ver um professor falando disso aqui, explicando mais jeitinho e vai. Aí, quando eu já estava num nível intermediário, aí eu já ia para o PDF. Quando eu cheguei num nível um pouco mais avançado, às vezes, não, eu vou abrir aqui o CPC e eu vou tirar a minha dúvida. Entendeu? Então, eu tive esses níveis de entendimento da matéria. E a outra coisa também é que como eu estava trabalhando e estudando, eu tinha que fazer uma forma do estudo encaixar na minha rotina. Então, de manhã que eu conseguia acordar cedo e eu ainda não tinha começado a trabalhar, eu conseguia sentar na frente do computador e ler. Então, eu conseguia abrir um PDF, eu conseguia ler essas duas, três horas de manhã, normalmente era um PDF. Mas eu tinha que... À noite é porque teve a turma dos feras, né? Então, eu acho que eu não li o PDF porque eu preferia assistir as aulas. Mas, durante o dia, eu tentava muito usar qualquer momento que eu tinha para estudar. Eu fiz, assim, durante um ano e pouco, dois anos, era uma imersão. Então, eu dirigia ouvindo videoaula, eu passava um cachorro ouvindo videoaula, eu lava a louça vendo videoaula. Tem até uma história que eu estava, assim, nos arredores de casa, passeando com um cachorro e eu me perdi, cara. Eu não sabia se minha casa era para a direita ou para a esquerda, que eu estava tão inserido na videoaula, e aqui, eu moro aqui em Brasília, né? As quadras são meio todas iguais. E eu estava tão imerso ali no áudio que eu estava ouvindo, né? Porque eu colocava a aula no celular, estava com um fone de ouvido ali, passeando com um cachorro e eu... Que quadra que eu estou? Eu estou depois da minha casa ou eu estou antes da minha casa? Eu tive que colocar no Google Maps, cara, para eu lembrar para onde que estava. Então, assim, eu estava, assim, num programa de imersão bastante grande e no dia a dia, eu acho que a gente não percebe, mas a gente tem diversos desses momentos de downtime, né? De momentos assim que... Cara, você está dirigindo. Não é o ideal, não estou recomendando, mas você pode escutar alguma coisa ali, né? Enquanto você está dirigindo. Está passando com um cachorro meia hora? Cara, dá para ouvir uma videoaula numa meia hora e por aí vai. Você não sabia onde você morava, mas pergunta o que o Eric Alves estava falando lá. Cara, era aula de jurisprudência do Eric Alves. Eu parei assim, eu pausei o cara, eu... Onde é que eu estou? Mas a jurisprudência fresquinha, importante. Isso que ia cair na prova. Mas curioso, muitos aprovados realmente falaram isso. Qualquer momentinho também do dia, eles tentavam ver alguma coisa. Só para não... Às vezes para nem se sentir que estava ali sem estar estudando, né? E, cara, sobre o... E questão de resumo, você gostava de fazer? Como você fazia? Tem gente que faz por marcação, tem gente que só usava resumo direcionado. Como que você fazia? Cara, bom, marcação eu uso, uso para caramba. Todos os meus PDFs, seja das aulas aqui do Direção, seja uma lei seca ou manual, eles são extremamente marcados. Eu, inclusive, no começo do estúdio, eu fiz uma pesquisinha de qual software de PDF era mais interessante para eu ter várias opções de marcação. Então, meus PDFs são mega coloridos, tem seta para tudo quanto é lado, tem caixinha de texto falando que esse artigo da lei parece com o artigo da outra lei, então eles são bem marcados. Mas é uma questão, assim, talvez mais de eu entender e de, às vezes, relacionar conteúdos. O resumo, o resumo em si, eu não cheguei a fazer. Eu fazia muitos mapas mentais, mas com o objetivo, realmente, de entender o conteúdo. Como eu considero que eu não tenho uma história tão grande com concurso, especialmente em matérias jurídicas, cara, direito constitucional, civil, sistema normativo anticorrupção, eu sempre tive muita dificuldade de decorar as coisas. Se eu não entender ou se eu não relacionar com alguma outra coisa, eu esqueço rapidinho. Então, eu comecei a fazer mapas mentais com esse intuito de ligar. Eu tenho mapas mentais de cada matéria e um mapa mental gigante, cheio de seta que puxa daqui para lá, porque eu falo, pô, isso aqui parece com essa outra parte ou essa parte dessa matéria parece com outra matéria que outro professor falou. Então, eu fiz os mapas mentais nesse sentido de eu entender. Só que eles acabaram servindo de resumos. Então, se eu precisava revisar ou nas últimas semanas, duas últimas semanas, ou se eu esquecia, por exemplo, eu fazia os simulados também. Aí eu errava uma questão, eu tentava não trapacear na hora do simulado, eu mandava mal ali naquela questão, mas depois eu voltava naquela questão para, cara, preciso revisar isso aqui. Então, eu ia direto no meu mapa mental que já tinha ali o conteúdo e tinha as conexões com outras coisas e se eu precisasse, não. Então, isso aqui eu não entendi, eu vou voltar no PDF ou eu vou voltar na lei ou alguma coisa assim. Não, legal. E, cara, você falou aí de matérias que tinham mais dificuldade, principalmente as jurídicas aí. Quais foram essas matérias que realmente você sentiu dificuldade no estudo? No estudo, meu, depois a gente vai falar da prova, mas no estudo você falou, caramba, eu acho que está difícil isso aqui, como que você fez para superar essa dificuldade? Cara, sendo sincero, fácil assim, não tinha nenhuma, né? Mas... Eu percebi pelo... É, mas eu acho que eu tive uma dificuldade adicional realmente nas matérias de direito, sabe? Eu acho que para quem... Não sei, para quem tenha realmente uma formação em direito ou quem gosta mais dessa área é um pouco mais intuitivo. Mas para mim, que eu sou de uma área de exatas, formado em engenharia, que trabalhei na iniciativa privada, é tudo muito contraintuitivo. Algumas matérias específicas, a minha opinião é que parece que tem um vocabulário próprio. Então, por exemplo, direito civil, cara, eu fiz um Excelzinho em que eu pegava a palavra que eu não conseguia, que eu não entendia, aí eu procurava no Google o que a palavra significava, aí eu colocava... Demais, muito expressão na latinha. Aí eu colocava, assim, o link da aula em que a Patrícia Dreyer usou a expressão para eu voltar, porque eram muitas expressões diferentes, cara. Poxa, perempição, preempição, evicção. Cara, é outro idioma isso aqui. E aí você teve dificuldade, né? Eu tive dificuldade. E aí para você conseguir ultrapassar isso aí foi dessa forma, você meio que fez um negócio bem o beabá ali para você transpor. Eu acho que sim, até a minha irmã, ela é advogada e ela mexe com direito civil. Então eu comentava as coisas com ela. Na hora do almoço, você também estudava um pouquinho, então. É, não, eu perguntava para ela e para ela era tudo muito natural, muito fácil, porque isso aí você não sabia. Ela falava que estava faltando básico. Não, eu concordo com você, eu não tenho básico, não me ajuda. Então, assim, eu acho que eu tive uma especial dificuldade nessas matérias de direito. Eu acho que administrativo um pouquinho também, constitucional um pouquinho, mas eu acho que direito civil foi especialmente difícil para mim, cara. Direitos em geral e sim, historicamente, até quando você pensa em um concurso, você pensa direitos, principalmente a galera que faz direito, já às vezes muitos já estão ligados em concurso e mesmo assim, você conseguiu mandar bem aí. E falando um pouquinho agora do dia da prova, vamos falar, antes da gente falar de como você fez o uso do seu material aqui no Direção, enfim, o que você acabou estudando com a gente, fala um pouquinho da prova. Você foi mais um que saiu da prova, putz, não deu? Ou você ficou um pouco mais otimista? Como que foi? Conta desde lá, do dia que você acordou, se você estudou, se você não estudou ali no último instante até o pós-prova. Cara, eu estudei até o último instante. Então, assim, as últimas duas semanas foram lendo meus mind maps, tentando às vezes pegar o professor Marcel, deixei dos mnemônicos, tentando decorar os mnemônicos dele. Então, as duas últimas semanas foram de revisão mesmo, tentando aproveitar o máximo daquela memória de curto prazo. No dia anterior, foi revisão também. A única coisa que eu fiz foi tentar não ir até tão tarde quanto eu ia em outros dias. Então, assim, num ritmo um pouquinho mais distante da prova, cara, eu estudava até 10, 11, meia-noite e ainda estava agitado, às vezes não conseguia dormir e ia dormir uma hora, duas horas da manhã. Então, no dia pré-prova, na véspera, eu não, eu preciso parar umas 6, 7, no máximo 8 horas da noite pra eu conseguir descomprimir um pouquinho o jantar, baixar a rotação, pra eu conseguir dormir e fazer a prova. De repente, ver uma série pra te relaxar. É, eu preciso dar uma distraída. Ver uma música. Porque eu acho que a qualidade do sono influencia bizarramente. Então, assim, se eu não tivesse dormido bem, eu acho que eu teria ido muito pior. Inclusive, eu acho que foi uma das coisas que me atrapalhou na CGU. Eu não, tive uma colocação bem ruim na CGU, inclusive, nem passei da prova objetiva para a discursiva. e, assim, na semana pós-TCU, pré-CGU, eu passei mal, cara, eu dormi muito mal. A noite anterior da prova eu tive insônia, então, assim, vou voltar pra sua pergunta, mas, por exemplo, no dia da CGU, eu abri a prova, assim, eu tava em um nível de concentração terrível. E isso me atrapalhou muito. Fez você tomar decisões ruins, provavelmente. Total. Mas, voltando pro TCU, que foi a sua pergunta inicial, mas no dia, na manhã da prova, né, porque a prova foi à tarde, eu também tentei ir com mais calma, pra não chegar cansado no dia da prova, mas, assim, vendo, revisando o mnemônico, revisando o artigo 71 da Constituição, tava ali com o meu papelzinho com os mnemônicos até a hora de entrar no dia da prova e botar dentro do saquinho, né, porque eu acho que existe aquilo que você aprendeu, mas existe também, eu já falei que eu não sou bom de memória, de longo prazo, mas existe sim uma memória de curto prazo, né, então vamos supor que eu bati o olho ali em três mnemônicos e você abre a prova e caiu um daqueles mnemônicos, né, você viu ali tem meia hora, você lembra, né, e aí na hora que eu abri a prova, cara, até que eu consegui ter calma, sabe, assim, eu acho que uma coisa que eu fiz mais no sentido de emocional foi que eu sabia que ia ser difícil, desde o começo, desde que eu comecei a estudar dois anos atrás, eu falei, cara, não tenho tanta experiência em concurso, não tenho formação na área, eu tô querendo um concurso extremamente concorrido, altíssimo nível, meus concorrentes vão ser muito capacitados, então eu falei assim, eu vou tentar dar o meu melhor, se eu não passei, vai ser mérito dos outros, tudo bem, tá tudo bem eu não passar e passar uma pessoa melhor que eu, eu tô tranquilo com isso. E sabendo que fez o teu meu melhor. Exatamente, isso me ajudou muito a manter a calma, então eu abri a prova e aí eu fui fazendo a prova e eu falei, cara, tá difícil pra caramba, eu sabia que ia ser difícil, tá mais difícil do que eu imaginava, mas tá difícil pra todo mundo. Então eu vou concentrar aqui, a luta naquele momento ali é minha comigo mesmo. Cara, e isso se aplica a todos os concursos, no fim das contas, né? O resultado a gente vê depois, então assim, se alguém fez melhor que eu, cara, bacana, mérito dele. Aqui pra mim sou eu e meu papel aqui, minha caneta e minha concentração. E aí na prova objetiva você ficou em? Cara, na prova objetiva eu fiquei até um pouquinho pior, eu fiquei em 40 e alguma coisa. Aí com a discursiva. Na discursiva eu subi, subi bastante, eu subi pra décimo terceiro, antes dos recursos, fiz os recursos e ainda consegui subir mais duas posições, tô ali em décimo primeiro. No fim desse concurso, então, 10 pessoas foram melhores que você só. É pouca gente. Não, legal. E aí, mas aí você saiu da prova com esse pensamento mesmo, de tipo, não, foi difícil, foi muito punk, mas foi punk pra geral. Assim, se sentiu que dava pra estar no jogo ainda ou saiu meio, nossa, amor, deu ruim, não vai dar? Cara, eu saí assim, não sei, não sei mesmo, porque é o que eu te falei, é assim, depois quando a gente tem a nota de todo mundo, dá pra saber, cara, por exemplo, no concurso da TCDF, eu saí xingando a prova quando eu vi que muita gente foi melhor que eu, opa, então, na verdade, a minha sensação de indignação com a prova não era, porque eu estava despreparado. Então, quando a gente tem o resultado de todo mundo, a gente consegue uma noção muito melhor, né? Naquele momento, era esse sentimento de, cara, eu fiz o melhor que eu consegui, daqui a pouco, os professores vão corrigir online, a gente vai ter o resultado preliminar, aí eu vou ver. Se tem a galera mais capacitada aqui, bacana pra eles, mas eu dei aqui, eu tô de alma lavada, fiz o meu melhor. Show de bola. E aí, como que foi quando você viu realmente o resultado, tal, viu ali, começou a ver as correções, começou a ver, principalmente, quando saiu os resultados, os gênios do Excel ali já botaram você numa posição boa, como que foi a sensação ali? Cara, bom, teve vários momentos, lembrando das etapas, exatamente, porque foram várias etapas, recursos, etc. Vamos pular pra hora, primeiro, quando você viu a correção e depois, quando realmente sai o resultado do recurso, da discursiva. Da discursiva. Cara, eu fiquei muito feliz, porque, assim, realmente eu, eu não esperava que eu tivesse um resultado tão bom, eu fiquei surpreso. Eu, assim, a parte discursiva pra mim, a princípio, eu achava que eu ia ter mais dificuldade do que a objetiva, inclusive eu fiz uma preparação específica pra discursiva, depois que passou a objetiva, porque a gente teve um prazo entre a objetiva e a discursiva, e quando saiu o resultado da discursiva, que eu vi que meu nome foi lá pra cima, eu fiquei assim, impactado. Eu fiquei assim, caramba, eu até demorei um pouco pra acreditar, né? Nossa, tá certo esse resultado aqui? Será que ninguém errou na planilha? Mas... Dessa vez erraram pra bom, antes de errar do pra mal lá. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz mesmo. E aí comemorou, deu pra comemorar com o namorado, com a família, deu pra almoçar mais de duas horas com a irmã, que te ajudou lá em... Deu, deu. Na verdade, assim, depois que eu... Bom, passou a discursiva, já deu pra dar uma relaxadinha. Aí saiu o recurso, aí foram dois dias intensos. Depois eu já tinha dado uma baixada um pouco na poeira, já conseguia sair um pouquinho, ficar um tempo mais com a família, deu pra comemorar um pouquinho. Show de bola, então. E, cara, vamos falar agora como que você utilizou o material do Direção, quais produtos que você teve, você é assinante limitado, Turma dos Feras, como é que foi? Cara, usei, acho que quase tudo, porque realmente, eu comprei a assinatura ilimitada numa das promoções que teve um ano mais um, então esses dois, eu assinei praticamente dois anos atrás, eu tô com a assinatura válida até o momento. A Turma dos Feras, eu achei um produto muito legal que vocês fizeram, acompanhava toda a noite ali, ao vivo. Eu usei também os cursos discursivos com correção do Marcel, eu usei, comprei pro TCDF, comprei também pro TCU, os simulados que vocês fizeram, usei todos, e como eu falei antes, eu usava os PDFs, usava a videoaula, e é muito legal também porque a plataforma, ela tem uma variedade muito grande, então eu já ouvi outros entrevistados dizendo, cara, eu gostava de PDF, tem, eu gostava de videoaula, tem, não, eu quero um PDF interativo que eu possa fazer a questão no meio do PDF, tem também, então eu achei assim, muito legal, um produto muito completo. Show de bola, e aí você, sempre peço o pessoal destacar alguns professores, você vai falar Marcel Guimarães, que ele sempre é citado aqui, mais professores aí, além do Marcel, mas pode falar pro Marcel o que ele merece, outros professores que você acha, caramba, esses fizeram diferença aí. Bom, você já deu a deixa, eu vou falar do Marcel sim, o Marcel, cara, é um professor fantástico, mas, mas até, voltando até na pergunta anterior que você fez, cara, uma coisa que eu achei bastante impressionante no direção foi o gabarito, a capacidade dos professores, assim, eu até, eu me sinto injustiçando alguns, porque eu vou falar alguns, eu sei que outros vão ficar de fora, mas, assim, todas as matérias, eu falei, caramba, essa professora aqui manda muito, muito bem, né? Tem o núcleo ali mais voltado para a área de controle, você já falou, a gente tem ali o Marcel, o Eric, o Índio, o Sérgio, talvez pela minha dificuldade, aliás, nem é pela dificuldade jurídica, mas um pouquinho também, mas tem três professores, assim, que eu acho que eles me encantaram bastante, que foi a Natália Masson, de Constitucional, a Patrícia Dreyer, de Civil, e o professor José Maria, de Português, que, cara, eu achei, assim, é o trio simpatia, assim, cara, a aula deles, assim, para mim, é muito bacana, né? E só para não deixar de citar também, porque Constitucional e Português, os professores fazem o PDF e a videoaula, mas em Civil tem o... Henrique Santino. Henrique Santino, né? Ele faz um material fantástico também, o Arpini, de Sistema Normativo Anticorrupção. É, do Arpini. É, cara, então, assim, eu sei ainda que eu estou deixando professores de fora, porque eu achei a equipe, assim, extremamente gabaritada. Ah, inclusive, o professor Igor Sintra, que se sente injustiçado até hoje, porque contabilidade geral não foi para o TCU, né? Mas ele me ajudou demais, porque na época pré-edital, eu estava estudando ali a contabilidade geral com ele, e a outra matéria, completamente contra-intuitiva, para quem não é da contabilidade, do mundo de concurso. Quando teve o pós-edital, a matéria ficou fora, mas a gente teve tanto contabilidade aplicada ao setor público, né? Que é do professor Marcel também, quanto a análise das demonstrações contábeis. Também fica um alô aí para o professor Daniel Negreiros, que os desenhos que ele faz de balanço são lindos. Mas eu acho que a base que eu consegui com o professor Igor Sintra também me ajudou muito nessas duas matérias. Vai já ter que dar... Tava um passo ali na frente a gente vai ter que contar. Quando eu fui estudar a CASP, eu falei, poxa, é muito parecido com o que eu vi aqui em contabilidade geral. Inclusive, teve uma questão discursiva do TCU, que foi sobre a... Como é que é? A convergência das normas de contabilidade com as normas mais recentes. E as normas mais recentes são muito próximas das normas da contabilidade geral. Aí eu só me vi o Igor Sintra na cabeça, ele escrevendo todas as normas de contabilidade e escrevi tudo ali. Beleza. É legal, que bom que você... Você lembrou de vários. Você falou... Não, eu leio de todos. Você me deixa tempo aqui e ainda rastroceiro um bocado. E assim, não é só puxa-saquismo, não é só porque não foi combinado aqui antes, mas eu acho que o profissional que tem um bom trabalho, ele merece ser reconhecido e eu realmente achei a equipe de professores de direção extremamente competente. De bola. Obrigado. A gente fica feliz de ouvir isso. Vê que essa galera que aparece aqui trabalha também para que o material de qualidade chegue até vocês da melhor forma possível. E teve uma história aí curiosa, né? Discursiva do Marcel, que você pegou umas dicas dele e também uma história curiosa durante a prova. Teve. Tem duas histórias interessantes aí com o Marcel. E o Marcel, ele não só é um excelente professor, como tem umas histórias assim que marcam a gente, né? Então, é só uma história mesmo que o Marcel aí na hora da prova ele fala que tudo dá errado, né? Que o candidato do seu lado abre aquele pacote de chito sabor chulé e começa a mastigar fazendo barulho e que ele vai abrir uma água com gás e vai espirrar na sua prova. E isso aconteceu no dia da minha prova objetiva. Eu tava lá concentradaço fazendo a prova. Eu ouvi aquele barulhinho de alguém abrir uma água com gás e eu juro pra você que foi instinto. Eu cobri a minha prova porque me veio um flash assim de, meu Deus, vai molhar aqui meu caderno de resposta tá aqui em cima pra eu preencher depois e depois eu me acalmei e vi que tava tudo bem e deu certo. O cara não deve ter entendido nada. É, espero que ninguém tenha nem visto, né? Tô tomando uma coquinha aqui. É, mas foi um reflexo assim que eu tive na hora porque apesar de eu estar razoavelmente calmo, né? Como eu te falei antes, isso é um critério, como é que eu vou dizer, relativo, né? Todo mundo tá com um pouco de ansiedade. Eu tava ali pra tentar fazer, colocar ali no papel tudo que eu tinha estudado, né? Dois anos aí de preparação. Então, assim, eu tava levando muito a sério. Calmo dentro do possível. É, porque tipo assim, a possibilidade de ter ali uma água molhando o meu caderno de resposta, eu falei, não, nunca, né? Como o nervosismo que a prova exige, assim. É normal você tá ansioso pra uma prova desse tamanho. E aí na discursiva você usou uma técnica off-topic do Marcel também? Como é que foi? Exatamente. Eu não sei se é off-topic porque ele ensina dentro do curso dele. É, não foi a melhor expressão, mas assim, off... Tá fora do edital. Não tá na... Assim, não é que tá na aula. Tá ali, ó. Tá nas dicas. Ele tá na entrelinhas. Porque o que acontece, né? A prova, assim, eu acho que por mais que o candidato se prepare, eu vi outros candidatos que falaram que zeraram o edital, que eu acho um efeito enorme. Eu não consegui zerar o edital, assim. Eu estudei pra caramba, mas eu realmente não consegui cumprir 100% das matérias. Mas sempre cai um tópico que você... Cara, ou eu não vi isso, ou eu vi, mas não lembro, ou estou nervoso e não lembro. E aí, nos cursos de discursiva, né? Com correção do Marcel, ele ensina uma técnica exatamente pra esse momento do... Não sei. Deu branco. Olhei pra prova e tá ali aquele macaco do Simpsons batendo pratinho e eu não sei o que fazer. Meu Deus, eu estudei mesmo pra esse concurso. Não eram questões inteiras, né? Porque, assim, foram quatro questões e mais a peça técnica e cada uma era dividida em vários trechos, várias perguntas. mas aconteceu de uma pergunta, de uma questão e uma pergunta da peça técnica, eu falo, cara, eu não sei isso exatamente. Tipo assim, era uma questão de... Acho que era da lei 14.133, a outra era da LRF e eu falei, eu não lembro desse ponto específico da matéria. Eu pensei, bom, eu estudei o geral, eu tenho uma noção ali de qual que é o teor da lei, o que a lei tenta dizer, quais são os princípios por trás. Eu vi outras coisas muito parecidas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou no direcionamento de todo o resto que eu estudei da 14.133, de todo o resto que eu estudei na LRF, mas eu vou meter um parecer coringa aqui. É um parecer coringa direcionado e deu muito certo, cara. Nas duas, nos dois pontos, de novo, não eram questões inteiras, eram perguntas dentro de cada uma, mas se eu não me engano, eu acho que eu tirei a nota máxima nos dois. Então assim, era uma parte de uma questão e uma das situações da peça técnica foi assim, foi um chute mega direcionado. Chute direcionado, vou falar pro Marcel criar esse produto aí. Pronto. Não, mas que bom, show de bola. Até o chute tem que ser embasado, então o seu chute foi cercado de boas. Não foi que nem aquele, o Marcel também fala que às vezes tem os turistas, que eles não sabem nem o que vão fazer, dá uma hora de prova e levanta, então não é esse o caso. A gente estuda pra caramba e a gente tem algumas técnicas pra hora, que deu um branco, deu um nervosismo, caiu alguma coisinha que você não sabe, você tem que saber sair dessa também. E às vezes você acha que sabe menos do que você sabe, às vezes você fala, aparecer coringa e tal, mas pô, o examinador da FGV certamente viu que você sabia alguma coisa ali, muitas coisas e enfim, por isso que ele deu boa nota. E outra, na discursiva não tinha turista, né? na discursiva não tinha, na objetiva com certeza, agora na discursiva só tinha fera ali passando uma prova dificílima, fez os mínimos naquela prova dificílima. E cara, vamos já indo pra nossa parte final aqui, queria que você primeiro mandasse um recado pro pessoal aí que tá estudando, que vai assistir essa nossa entrevista, que às vezes, enfim, pensa em desistir, que tá muito difícil, que tá pesado, você com certeza sabe como que é pesado aí pelo que você contou, a rotina de um concorceiro, às vezes o cara trabalha, tem filho, ou não, ou só estuda e tem uma rotina muito complicada. Queria que você falasse com esse pessoal aí que, assim, no teu caso, valeu bastante a pena. Cara, o recado, eu acho que o principal pra mim é que não é fácil, sabe? Assim, eu acho que se você encontra alguém que te fala que é fácil, ele tá mentindo pra você, tá tentando te empurrar um produto aí só pra pegar seu dinheiro, que não é sério, mas vale a pena, sabe? Eu acho que o estudo, ele é sério, quando ele é sério, quando ele é dedicado, quando ele tem o comprometimento da pessoa, dos familiares, dos amigos também, ele vale a pena, né? E eu acho, sim, que todo mundo tem a capacidade de fazer, né? Pra uns pode ser um pouco mais cedo, pra outros um pouco mais tarde, exige mais, exige menos, cada um tem a sua história, as suas limitações, trabalho, família, mas eu acho que é possível. E se a pessoa tá dedicada, consegue. Perfeito. Isso aí é unanimidade. Todo mundo, qualquer concurso aprovado, falam isso aqui. E queria que você também mandasse, se você quisesse agradecer, alguém aí, sei que, ó, já foram citados aqui, mãe, namorada, irmã, enfim, que certamente conviveram também, seguraram um pouco do fardo aí, de ter você ausente, de ter você ali realmente, praticamente, só falando, só pensando disso durante bons anos aí. E aí, queria que você agradecesse pro pessoal aí que deveria ter o nome ali, sabe, embaixo do seu, na lista? Cara, com certeza. Eu tenho diversos colegas que me ajudaram muito, trocando ideia de concurso, eu tenho colegas que estudaram muito tempo, conseguiram aprovações, então, pegando dicas com eles, especialmente no começo. Então, assim, cara, posso citar vários, né? Então, Rodrigo Brasil, Nelson, Andressa, Vinícius, cara, me ajudaram demais, assim, e acho que no começo, especialmente, é sempre bom alguém que já trilhou um caminho ali parecido pra te dar um norte, né? Além disso, claro, minha família, como você já falou, né? Eu quero agradecer a minha mãe, a minha irmã também, que ficava ali, eu ficava incomodando ela, mandando as dúvidas de direito civil pra ela, meu tio também, que eu ficava lá, Natal, eu tava... Porque a minha família tem muito advogado. Não, então, já que vocês entendem de direito, eu vou importunar vocês também, eu ficava lá pentelhando eles pra vocês me explicarem algumas coisas. O tio que te perguntou, já passou? Então, aproveita que me ajuda no próximo Natal. Já que você entrou nesse assunto, senta aqui. E eu quero agradecer também, especialmente, a minha namorada, sabe? Eu acho que eu já sou um cara, assim, meio metódico, meio chato de vez em quando. Agora, quando o cara tá trabalhando, estudando, acordando cinco da manhã, tendo insônia às duas horas da manhã, cara, eu tava muito chato. Então, um beijo, um agradecimento pra minha namorada, Camila, porque o que ela teve que me aguentar nesses dois anos não foi fácil não, cara. Eu tava mal humorado, cansado, foi fácil não. É, imagino aí, imagino. O concurseiro, às vezes, ele vai... E ela teve que entender por muito tempo aí, você não saindo, enfim, em casa, ali, aquela coisa. Mas, passou, deu certo. Que bom que deu certo. Então, parabéns mais uma vez aí, João. A gente fica muito feliz aí de ter te ajudado nessa tua caminhada. O mérito é todo seu e espero que em breve você seja nomeado e continue nessa trilha de sucesso, nesse cargo tão importante aí do setor público brasileiro. Tá animado? Tô animado. Tá empolgado lá pra assumir, pra trabalhar com o Eric Alves, com o Getro, desbarrar com o pessoal Daniel. Cara, vai ser divertido, cara. Esse pessoal que a gente só conhece pela tela, né, e vê o pessoal vivo, nossa, ele existe mesmo, que coisa, não é um robô, não é um deepfake. Show de bola, todo mundo bem real. Show de bola, então, mais uma vez, parabéns, João. Pessoal, valeu pela audiência de vocês, então aproveite já, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que ajudou a aprovação aqui do João Paulo, ele está aqui na descrição do vídeo, o número do nosso atendimento, também pra você entrar em contato com o pessoal aqui da Central de Relacionamento com o Aluno, pra eles tirarem dúvidas aí sobre tomatosfera, sobre assinatura ilimitada, pacote, tudo que você precisar está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, espero em breve te ver aqui do meu lado, entrevistando como aprovado, beleza? Show de bola, brigadão mais uma vez, João Paulo, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.